Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e hoje é dia de atualização jurisprudencial. Saiu uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema repartição de receita tributária. O Supremo conferiu o entendimento em relação à forma, à amplitude dessa repartição da receita relativa ao imposto de renda retido na fonte pelos municípios e pelos estados. Especialmente em relação ao significado da expressão rendimentos pagos previstos no artigo 158, inciso 1. Mas fica tranquilo, fica tranquilo que a gente vai explicar direitinho para vocês aí o que isso significa, por que havia essa polêmica entre os estados, municípios e a União. A União tinha um entendimento um pouco mais restritivo em relação ao escopo, a amplitude dessa repartição de receita em relação ao imposto de renda retido na fonte, e os estados e os municípios têm, obviamente, o entendimento mais amplo, porque eles eram os interessados em relação a essa receita. Então vamos lá, né? Vamos aqui, eu vou colocar aqui para vocês no slide, vou colocar aí o número da decisão, deixa eu colocar aqui, atualização jurisprudencial, no âmbito, a decisão do Supremo, no âmbito desse recurso extraordinário aqui, em repercussão geral, 1.293.453 do Rio Grande do Sul. Qual foi a tese? Primeiro, em relação ao artigo 158, inciso 1, mas também, óbvio, essa é uma decisão específica para os municípios, mas o mesmo raciocínio a gente aplica para os estados, que recebe também o mesmo tipo de repartição aí de receita em relação ao imposto de renda retido na fonte, previsto lá no artigo 157, inciso 1, da Constituição Federal. Então, apesar de essa decisão ser relacionada aos municípios, a gente estende esse raciocínio, esse entendimento também para o caso dos estados. Ok? Então, o Supremo fez isso já na tese. Ele analisou um caso de um município, de um recurso extraordinário interposto por um município, mas como raciocínio, o fundamento é o mesmo para os estados, o STF, na hora de firmar a tese, ele já colocou na própria tese o caso dos estados. Então, pertence ao município, aos estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre os valores pagos por ele, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para prestação de bens ou serviços, conforme o disposto no artigo 158, inciso 1, 157, inciso 1, da Constituição Federal. Pessoal, então, a gente está tratando aqui de um tema relativo à repartição da receita tributária. Então, a gente vive numa federação que tem aí algumas entidades autônomas que compõem essa federação, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, e para que eles sejam efetivamente autônomos, eles precisam de autonomia financeira. Então, eles precisam ter receita, eles precisam ter dinheiro. E a gente sabe que a principal fonte de recurso das entidades, dos entes federados, é a arrecadação tributária. E aqui, eles têm basicamente dois tipos de arrecadação, exceto a União, que só tem arrecadação, receita própria, porque ela não recebe arrecadação, parcela da arrecadação de nenhum outro ente, ela só reparte. Então, ela tem receita própria e uma parcela do que ela arrecada, ela transfere para os municípios, para os estados e para o Distrito Federal. Por quê? Porque a gente vive num federalismo fiscal assimétrico. O que é isso? Quando a gente olha para a Constituição, há dispositivos lá que distribuem a competência tributária entre os entes. para deixar ali bem claro quais são os tributos, quais são os tributos cada ente federado pode instituir. Então, é nítido que você olha lá no artigo 153, que relaciona os impostos que são de competência da União, tem lá, acho que seis ou sete, sete. A União instituiu seis, só não instituiu o Imposto sobre Grandes Fortunas. Já os estados e os municípios, três cada. Só em termos quantitativos, você já vê que há uma assimetria aí. Há uma concentração muito forte da arrecadação, do número de impostos nas mãos da União. Então, o legislador constituinte originário, já sabendo disso, falou, olha, a União vai ter que repartir um pouco isso daí. Então, uma parcela do que ela arrecada, ela transfere para os estados e transfere para os municípios. E o que é importante aqui? O que é importante a gente analisar é uma situação só, que é o que é tratado nessa decisão, é o que o STF enfrentou. Que é uma hipótese. A hipótese de que os municípios, os estados e o Distrito Federal, eles ficam com 100% do Imposto de Renda que eles retém na fonte. Então, eu gosto de dar o exemplo do servidor público, mas a gente vai ver que não para por aí. Não é só quando há a retenção do Imposto de Renda, quando há o pagamento da remuneração dos servidores públicos, que os estados e municípios vão ficar com o Imposto de Renda. Não, é algo muito mais amplo e a gente vai analisar isso daí. Em relação aos municípios, que foi o escopo, o caso específico que o Supremo Tribunal Federal analisou, vamos aqui para o slide que eu coloquei o dispositivo, o dispositivo da Constituição. Olha aí, o artigo 158 da Constituição pertence aos municípios. Então, significa que esse é um valor que vai ficar com os municípios. Então, o produto da arrecadação do Imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos. É aqui que estava polêmica e a gente vai discutir isso. Mas calma lá, vamos entender o que isso significa. Então, quando o município paga a remuneração de um servidor, ele vai lá e retém o Imposto de Renda na fonte. E ao invés de ele enviar, recolher, repassar para a União, porque é o Imposto de Competência Federal, o que a Constituição fala? Olha, município, vai ficar tudo para você. Você não vai repassar para a União. Porque as empresas, né? As empresas aí na iniciativa privada, elas fazem o mesmo, né? A fonte pagadora e a legislação do Imposto de Renda falou, olha, empresa, você está pagando remuneração para o funcionário, né? Ele que é o contribuinte do Imposto de Renda. Ele que deveria pagar o Imposto de Renda. Mas para facilitar, ó, para facilitar aí a fiscalização, a arrecadação, o que você vai fazer? Quando você for pagar o salário para ele, você retém o Imposto de Renda na fonte. Só que no caso da empresa, ela não vai ficar com o Imposto de Renda, né? Ela vai preencher uma guia de arrecadação e vai recolher para a União como responsável tributário. No caso do município, no caso do Estado, no caso do Distrito Federal, eles vão ficar com tudo. Vão ficar com tudo. Então, perceba que, perceba que reteu na fonte, fez a retenção na fonte, o município fica com tudo. Mas só que, qual é o problema aqui? O problema é que a União entendia que o município iria ficar somente com o Imposto de Renda retido na fonte, somente quando ela fosse pagar remuneração para servidores ou empregados. Por quê? Porque olha a expressão aqui. Olha a expressão. Rendimento. Rendimento pago. A União falou, olha, rendimento não é receita. Rendimento, ela tem um... A expressão rendimento tem um sentido próprio. Diferente de lucro, diferente de receita. Então, essa expressão que foi utilizada pelo legislador constituinte originário, ele tem relação com o valor que o município, o Estado, o Distrito Federal paga para os seus servidores, para os seus empregados. Porque esse pagamento em específico é dado o nome de rendimento. É só olhar na legislação do Imposto de Renda. O funcionário, pessoa física, pessoa natural, ele não oferece receita, ele oferece rendimento. Rendimento. Já quando... Já quando... Já quando o Estado, o município de Distrito Federal vai pagar para uma pessoa jurídica que te prestou um serviço, ou até mesmo uma pessoa física, ela não paga um rendimento. Ela está pagando algo que, do outro lado, está oferindo uma receita. Então, a União tinha esse entendimento de que somente o Imposto de Renda retido na fonte, quando houvesse um pagamento para servidores e empregados, que o município poderia ficar com a integralidade do imposto. E o município falou, não, rendimento aí, rendimento aí, especialmente quando... Especialmente porque o legislador utilizou o rendimento pago a qualquer título. Dá aí a entender que é qualquer valor. Qualquer valor. Então, o município tinha essa noção mais ampla. E por que o município entendia dessa forma? Por que, pessoal? Se a gente for analisar as outras passagens da Constituição, o legislador constituinte originário, quando ele quis colocar rendimento pago específico de salário e remuneração, ele colocava rendimento pago destinado ao trabalhador, rendimento pago destinado à aposentadoria. Mas aqui, o legislador não especificou. Ele falou rendimento pago a qualquer título. Dando a entender e deixando bem claro que é qualquer valor. Não somente aquele destinado ao pagamento dos servidores ou empregados. E ainda mais, o município fala, olha, fazendo uma análise histórica, a gente compara o texto da Constituição de 1967, que também tinha essa hipótese de repartição da receita, lá havia, sim, uma previsão restritiva. Rendimento pago ao trabalhador. Rendimento pago a título de salário e remuneração. Então, eram somente esses rendimentos que quando havia a retenção do imposto ainda na fonte, que ficava aí com os municípios, com os estados e com o Distrito Federal. Já na Constituição de 1988, claramente o legislador constituinte originário, ele quis ampliar aí o escopo dessa repartição da receita. Por quê? Porque a gente estava num processo de desconcentração da arrecadação da União para os entes menores. Isso foi visto claramente, por exemplo, com o ICMS. O ICMS foi a fusão de vários impostos que antes eram da União. Por exemplo, o Imposto sobre Comunicações, que virou lá o S do ICMS dentro, o Imposto de Transporte, o Imposto sobre Energia Elétrica e Combustíveis, o Imposto Específico de Competência da União. E tudo isso foi aglutinado aí no Imposto Estadual, demonstrando um claro movimento de desconcentração da arrecadação da União para os entes subnacionais. E esse foi um outro movimento de desconcentração. Antes a gente tinha uma repartição de receita do Imposto de Renda Retido na Fonte mais restrito. E aí é só você observar como estava no texto da Constituição de 67. Realmente, era bem mais restrito porque falava rendimento pago aos trabalhadores, aos servidores. Era bem restrito aí a noção. E agora a gente vê lá rendimento pago a qualquer título. Então aqui, nitidamente, o legislador queria que fosse qualquer rendimento mesmo. Qualquer rendimento. pagou para servidor, para empregado, pagou para uma pessoa jurídica que prestou serviço, independentemente do valor. Se houve retenção do Imposto de Renda na Fonte, vai ficar totalmente, integralmente, para o município, para o Estado, para o Distrito Federal. Então, o STF firmou esse entendimento. A gente já viu aí a tese que foi firmada. E ele encampou a linha de entendimento do município. De realmente, qualquer valor, qualquer valor que é pago e a retenção do Imposto de Renda na Fonte vai ter que ficar com o município e com os outros entes federados. Tranquilo? Eu coloquei aqui, pessoal, no material um esquema para vocês, mas para contextualizar a questão da repartição, eu coloquei sobre o federalismo assimétrico, que é o que justifica a existência de repartição de receitas tributárias. Coloquei aqui as hipóteses em que a União transfere de forma direta, que é o mecanismo direto de repartição da receita. Outra hipótese, que é por meio de fundos, o fundo de participação dos municípios. Mas aqui é quando a União transfere diretamente recursos, parcela da sua arrecadação diretamente para o município, sem intermédio de fundos. E aí tem o caso que a gente analisou, que é o Imposto de Renda retido na fonte dos servidores efetivos. Na verdade, aqui, não é só de servidores efetivos, mas sim é de qualquer rendimento pago para qualquer tipo de pessoa. Se é física, jurídica, se é funcionário, se é servidor, se é empregado. Não é só para servidor efetivo. Eu coloquei aqui só uma das hipóteses. Tranquilo, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês. Agora vocês estão atualizados em relação a essa importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal. uma grande chance de ser cobrado muito em prova de concurso, OAB. As bancas adoram essas novidades. Ok? E aí, gostou do conteúdo? E ainda não é inscrito? Estou vendo a sua cara? Não é inscrito ainda no canal aqui da Academia da Tributação? Você gostou? Está gostando aqui da programação, do conteúdo que a gente vem gerando para vocês? Para ajudar vocês. O canal é para ajudar vocês. É para ajudar todos vocês. Para atualizar vocês. Para ensinar. Para passar realmente com conhecimento relevante dentro do mundo da tributação, no mundo do direito tributário e da legislação tributária. Eu quero escolher. Eu quero. Eu quero. Depois de você se inscrever aí. Se inscreva aí. Ative o sininho. Mas eu quero escutar de vocês. O que vocês estão achando. Coloquem aí nos comentários sugestões. Se não gostou de alguma coisa, coloca crítica. É importantíssimo a gente conversar aí nos comentários. Essa interação é muito importante para a gente. E compartilhe. Divulgue aí o canal. Ajude a gente a crescer. Ajude bastante a divulgar. Se está gostando, obviamente, divulgue aí para aquele amigo interessado no tema da tributação. Tranquilo? Então vamos ficar por aqui. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.